E agora aqui no Center Castilho nós vamos conversar um pouquinho com você sobre mármore e granito. Mármore, aliás, vocês têm o português? Português, italiano, dos importados e uma grande linha de nacionais e granito também nacionais. Pra você que está naquela horinha gostosa do acabamento final da sua construção, que a gente não vê a hora, né, de colocar ali o piso de granito ou o piso de mármore, não fica bonito? Fica lindo, fica exclusivo. E como é que vocês fazem? Vocês estão facilitando? A Center Castilho faz o preço que vai ser anunciado à vista, cartão de crédito ou três vezes sem a creche. Sim, você ainda consegue fazer um financiamento bem mais amplo com a financeira. Que beleza, não é? Vem cá que nós vamos passar preço. Esse granito, olha, dispensa apresentações. É o granito... Esse é o Amarelo Bahia. Amarelo Bahia. 40 por 40, está pra R$ 39,00 o metro quadrado. E tem o granito verniz Bahia também, que é esse aqui de baixo. Bahia também, 40 por 40, ele está pra R$ 36,00 o metro quadrado. Tá vendo que beleza? Já pensou você colocar aí no piso da sua casa um granito como esse aqui? Fala a verdade. Não é outra coisa? Fica bonito. E fora que o ambiente que você colocar fica realmente bem mais valorizado. Aqui tem muitas opções, você pode escolher. E eu quero passar agora a ideia pra você do mármore, que é um mármore bottitino, que é italiano, mas esse aqui é industrializado. Olha o detalhe, como fica bonito. Imagine, com o ponto visual aí do piso da sua casa, não vai ficar bonito? Ou mesmo uma pia, enfim. É, e realmente a grande vantagem desse piso aí é o preço dele. Tá pra R$ 79,80 o metro quadrado. E qual a medida? É 40 por 40. Aqui no Center Castilho o dólar tá bem baratinho ainda. Isso que é bom, né? Ninguém quer nada alto não. Todo mundo quer tudo baixinho. Os preços realmente lá embaixo aqui no Center Castilho. E pra você pegar maiores informações de mais preços, outros produtos, condições de pagamento, horário de funcionamento das lojas, que são seis, aí você dá uma ligadinha pro pessoal. É só ligar pra saber onde tem uma Center Castilho mais perto da sua casa. De segunda a sábado você pode ligar das 8 às 8, domingo das 9 até às 5. E o telefone qual é? 813-8044. Center Castilho, não dá pra perder. Não dá.